Fala Baixista, aqui é o Fernando Barbosa, especialista em evolução e co-fundador do Embaixo dos Dedos. No treinamento de hoje, vamos falar sobre como você pode dominar a aplicação de Double Thumb em acordes, dominando melhor o braço do seu baixo, formando melhor os acordes, aplicando essa técnica de slap que já consagrou vários baixistas. E eu acredito que essa técnica também pode ser uma dificuldade para você, então fica comigo até o final do vídeo para você aprender o passo a passo para aplicar essa técnica com maestria e nunca mais ficar travado sem sentir que está evoluindo. Todos os dias, eu me assusto com a quantidade de baixistas que estão travados no slap. E na maioria das vezes, não são iniciantes, são baixistas que estão tentando evoluir há anos. Mas por que isso acontece? Durante meus 20 anos como professor de contrabaixo, eu aprendi muita coisa no ensinamento de exercícios motores, que exige um pouco da nossa habilidade. E o que descobri foi que quanto mais você estuda, mais você fica travado, porque você está simplesmente acumulando conteúdo. Pense comigo, se apenas dicas soltas fossem o suficiente para você dominar o contrabaixo, por que iria existir professores, cursos? Não faz sentido seguir um modelo de estudo onde você fica apenas aprendendo e estudando. Você precisa filtrar o que você pode aprender hoje, que vai te ajudar a evoluir amanhã? Sempre faça essa pergunta e pratique o que realmente funciona. Preste muita atenção. 20% é teoria, 80% é prática. Os maiores treinadores do mundo ensinam isso e esse é o processo que você deve aplicar. Mas é claro que todos esses baixistas não tem culpa nenhuma de estarem travados. Eles foram criados em um sistema que ensina a acumular matéria e estudar para se livrar de provas. Então, aprender contrabaixo tem muito mais a ver com aprender com um novo modelo de estudos, uma nova metodologia para aplicar na prática ensinamentos que você pode levar para a vida toda e evoluir todos os dias. Então, se você veio aqui para aprender processos simples e rápidos, para evoluir no contrabaixo e dominar a aplicação do double thumb em acordes, fique comigo, não pisque para não perder nenhum segundo da nossa aula. Então, vamos de aula. Primeiro passo, a gente precisa relembrar ou aprender como tirar o melhor som no double thumb. Então, eu vou revisar isso aqui para vocês. Seguinte, a primeira forma que a gente aprende a tocar slap é com aquele ossinho, né? Eu já sempre, se você já me acompanha, você já deve ter observado em alguns outros vídeos eu falando sobre isso. A gente toca e tira o dedo, né? Quando eu começo a ensinar double thumb para os meus alunos, eu já começo a ensinar esse lance de você tocar a nota e apoiar o polegar na corda de baixo. Eu vou até virar um pouquinho de lado aqui para ficar mais fácil de você enxergar. O polegar toca a corda e apoia na corda de baixo. Beleza, feito isso, eu gosto de pensar que na hora de bater o thumb, ao invés de eu bater com o ossinho do dedo, com a metade da falange aqui, eu vou bater mais com a ponta do dedo. Eu já toco, não tocando igual o violão, mas eu dou o slap, dou o thumb, mas com a ponta do dedo. Então, a minha mão, ela dá essa leve inclinada, ó. Se você, mesma coisa, se eu fizer de lado aqui, ó, você vai perceber que minha mão dá essa leve inclinada, ó. Aqui, ó, a forma normal. E assim, eu dou essa leve inclinada. Pra ficar mais fácil de eu encaixar a minha unha pra voltar. Certo? Essa volta, ela também tem uma ajudinha aqui. Qual é a ajuda? Se eu só usar a força do dedo, igual uma palheta, às vezes a volta fica meio fraca, a batida sai mais forte do que a volta. Então, eu também preciso empurrar com o dedão. Então, o primeiro passo seria você começar a tentar tirar esse som com mais limpeza. Toco o Ré, o Mi. Depois, na corda de baixo. Na corda de baixo. E na corda, Mizão e Sisão também. Então, o primeiro passo é esse. Você começar a tirar esse som mais limpo. Beleza. Então, como eu aplico isso em cima dos acordes, do campo harmônico, ou dos acordes aleatórios aí? É fácil. O primeiro passo tem que pensar em arpejo. Então, se eu sei a tríade, vou fugir um pouco do dó aqui, vou pegar Mi maior. Então, eu posso começar trabalhando, por exemplo, duas notas, a batida e a volta. No caso, Mi, Mi. Aí, Sol sustenido, que é a terça. O Si. E o Mi. Eu já estou aplicando em cima de uma tríade. Se fosse uma tétrade, ao invés de eu ter aqui o Mi na oitava, eu poderia também ter o Ré sustenido aqui. Então, ficaria... Certo? Então, você já consegue fazer várias coisas pensando nessas situações. Vou pensar aqui com vocês, por exemplo, se eu tivesse um Lá menor e um Ré dominante, um Ré com sétima, o famoso 2-5. Um Lá menor com sétima e o Ré com sétima. Então, Lá menor. Essa seria a harmonia que a gente vai estar trabalhando. Então, relembrando, qual seria a tétrade de Lá menor? Tem o Lá, Dó, Mi e Sol. Então, eu vou fazer essa mesma aplicação. E o Ré dominante? Ré. Então, eu vou ter Fá sustenido, Lá e Dó natural. Com isso, eu já posso criar algumas ideias. Então, eu já comecei a trabalhar uma ideia de groove, né? Comecei a separar um pouquinho mais as notas, separar a ideia do exercício. Se você já muda um pouco o ritmo... Se você reparar, naturalmente, eu trabalho o polegar como se fosse uma palheta. Se um guitarrista fosse fazer algum groove, ele ficaria... É, fica swingando no meio aí. Então, eu... Às vezes, a galera tem um pouco de dificuldade de preencher essas notas mortas. E, às vezes, eu sempre incentivo meus alunos a pensarem em formas quadradas, tipo, mais organizadinhas, para depois você desconstruir isso e criar suas próprias ideias. Como seria isso? Por exemplo, se eu faço... Eu faço duas notas tocadas e duas notas mortas. Eu faço duas notas. Percebe? Você vai criando e preenchendo com essas notas aí. Isso, eu estou pensando só em double thumb. Imagina se a gente começa a pensar em inserir as puxadas no meio. Mas isso daí fica para uma próxima aula. Espero que você tenha curtido. Isso que você aprendeu hoje não é nem 1% de todo o universo do contrabaixo, que é imenso. Foi por isso que eu criei um programa para acompanhar alguns baixistas durante um ano. Nesse programa, eu vou ensinar o plano definitivo para evoluir no contrabaixo sem precisar passar anos no básico. Esse programa é o seu melhor caminho para dominar todo o braço do contrabaixo com segurança e habilidade. Em outras palavras, você terá acesso completo ao método que eu desenvolvi durante 20 anos, acompanhando os maiores músicos do mundo, o que eles fazem para dar certo, o que eu fiz para aprender de forma mais rápida, mesmo sem tempo. Agora deixa eu te explicar como funciona esse programa que você vai levar. O programa é dividido em duas partes. A primeira, seu acesso em uma plataforma com aulas gravadas e com os PDFs e áudios playbacks, o material completo para você aprender contrabaixo de verdade. E a segunda parte do programa, você vai estar em um grupo privado de alunos, onde temos aulas ao vivo de destravamento. Então, se durante a sua semana de estudos você ficar com alguma dúvida, você pode perguntar na live, e eu vou fazer uma explicação clara, completa e simples para tirar a sua dúvida. Meu interesse é ajudar cada baixista individualmente. Veja por dentro como que funciona o programa de formação embaixo dos dedos. Então galera, esse aqui é o programa de formação por dentro. Aqui são os módulos separados. Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, quarto módulo, aqui os intervalos, arte da improvisação, escala maior em sete regiões, alguns bônus que você vai ter, as lives de destravamento, fora algumas novidades que sempre vai estar pintando por aqui. Como você faz para entrar nesse programa para aprender todos os dias do contrabaixo? Nosso programa tem três planos de matrícula, então você pode escolher o melhor para você, lembrando que apenas o último plano dá direito ao acompanhamento de um ano e bônus exclusivos. No plano baixista guri, você irá receber três módulos com dez aulas e todos os PDFs e materiais de apoio. Esse é o plano mais básico. Eu indico para quem ainda é iniciante ou que está começando do zero, baixistas que procuram uma base. O seu investimento para dominar os processos simples no contrabaixo é de doze parcelas de R$19,70 ou R$197 no boleto. O segundo plano do programa de formação é o baixista pró, onde você recebe cinco módulos com quinze aulas e ainda mais doze aulas ao vivo. Nesse plano você tem acompanhamento de seis meses comigo no grupo de alunos e pode destravar sua habilidade de forma rápida e prática. O valor para você entrar nesse plano e destravar sua habilidade no contrabaixo é de doze parcelas de R$49,90 ou R$499 à vista no boleto. Esse segundo plano eu indico para quem já desenrola no contrabaixo, toca em algumas bandas de igreja ou em alguns eventos. O baixista pró é o melhor caminho para quem quer passar mais segurança no seu som. Porém, se eu fosse você, eu pegaria algo mais completo, didático e com acompanhamento longo, que pudesse me ajudar a evoluir todos os dias. É exatamente isso que você vai levar no plano baixista expert. Acesso ao método completo para evoluir com consistência todos os dias, aprender algo novo e ainda dominar os processos para tocar com segurança e liberdade. No plano baixista expert, você tem acesso a nove módulos com mais de 78 aulas gravadas, e ao vivo e ainda 12 meses de acompanhamento comigo, para guiar você durante a sua jornada para dominar o baixo por inteiro, de modo prático e rápido. Eu indico o plano baixista expert para quem deseja evoluir mais rápido, ao mesmo tempo que aprende processos para se tornar um baixista seguro, habilidoso e requisitado. O investimento para entrar na turma do baixista expert não passa de R$3,30 por dia. Você irá pagar apenas 12 parcelas de R$99,70, menos de uma aula particular por mês. Isso mesmo, você paga muito mais em uma aula particular, e no baixista expert você tem acesso vitalício a todas as aulas gravadas e ainda dezenas de aulas ao vivo, toda semana durante 12 meses de acompanhamento que você vai ter comigo. Embaixo desse vídeo tem um link ou um botão que você pode clicar e escolher um dos planos para entrar na nossa escola de contrabaixo. Agora a bola está com você. Mas antes que você feche esse vídeo, eu tenho mais dois recados. O primeiro é que, nessa semana, eu vou liberar um curso que custa R$397 gratuitamente para você. Isso mesmo. Você que está assistindo esse vídeo tem direito a um curso gratuito para conhecer as partes do contrabaixo e começar a dominar levadas. Esse curso é muito indicado para iniciantes e você pode levar gratuitamente. Você já parou para pensar que você pode levar dois cursos pelo preço de um? Isso mesmo. Faça sua inscrição no programa de formação embaixo dos dedos e leve de bônus o curso Baixista Aprendiz. Você pode até presentear alguém. E não acabou. Além de tudo isso que você acabou de ganhar, eu ainda quero te dar uma garantia de 30 dias. Ou seja, mesmo que você não goste do que adquiriu, pode pedir 100% do seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia. Esse é um compromisso que eu tenho com cada aluno que tomou a decisão de entrar para o grupo de baixistas que evolui no Brasil. Então, se você deseja dominar o contrabaixo e quer a minha ajuda pessoal para te guiar no caminho mais curto, faça sua inscrição no programa de formação e garanta sua vaga agora mesmo. Faça sua inscrição no Brasil. Faça sua inscrição no Brasil. Tchau.